Música Na descrição Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aqui quem fala é o Ryuki E hoje galera eu trago vocês, esse aqui é o de um vírus mais forte do jogo no momento Antes de começar o vídeo, deixa aquela bica no like aí Se você não for inscrito, por favor se inscreve no canal por não perder nenhum jogo em uma livezinha Você já sabe por dentro de tudo E o terceiro link é o meu Discord com a maior comunidade de todas Tem tudo no meu Discord, atualizações, quando posta vídeo novo, furos de notícias e muito mais Então entra lá mais duas mil pessoas no nosso Discord Galera, é o seguinte, primeiramente querendo avisar vocês que vamos ter vídeo o mês inteiro Segunda, quarta e sexta, a menos que tenha algum imprevisto Mas os vídeos já estão sendo gravados antecipadamente, alguns que tem como ser gravados Então provavelmente a gente vai ter vídeo a semana inteira, sem atraso Fiquem ligados no canal, ative o sininho, se inscreve Ou entra no Discord que lá ele avisa pontualmente quando lança vídeo novo Então vamos lá galera, é o seguinte, qual o naipe desse vídeo aqui? Esse vídeo aqui vai no ar provavelmente no dia 8 de janeiro Eu tô gravando um pouco antes, mas até lá vai estar do mesmo jeito É o seguinte, esse aqui é o meu impimão Pra quem não sabe, o impimão teoricamente é um dos digimões mais fortes do jogo Quando você está no endgame, como vocês podem ver o meu impimão pega Arredondando aí uns 8 mil de ataque E tem um AS, no meu caso, de 0.550 É um AS muito rápido É praticamente, ou se eu não me engano, o menor AS que tem como pegar no jogo Eu não lembro se tem como pegar menos, realmente eu não tô lembrando Eu acho que tem como pegar 0.5 do 0.450 Mas basicamente é um dos AS mais rápidos do jogo Eu não tô lembrando de cabeça Enfim, não vem ao caso E com um ataque desse, com um AS desse, com o critical e o critical damage Ele acaba sendo um desmão muito forte Só que, pra quem prestou atenção na atualização do DMO Lá pro dia 15, né? Mais ou menos, 16 aí que teve Sabe que os digimões do tipo Fire A gente sabe o tipo do digimão pelo esse aqui, ó Por exemplo, o impimão é tipo Darkly Os digimões tipo Fire no jogo Sobraram atualizações Eles estão o dobro de status e skill Então, logo, tem um digimão vírus Que também é vírus Que é um pouquinho difícil de pegar Não muito hoje em dia, mas um pouquinho difícil de pegar Que é vírus e que tá muito forte agora Que é basicamente este aqui, Gilmon E não só o Gilmon, mas só que o Galantimon forma X, galera Ele tá muito forte e, coincidentemente, o meu é 6-6, clonado, perfect Com a skill pelo menos no 20 É um digimão que eu gosto muito É um do meu digimão preferido Um dos mais bonitos do jogo E um dos meus digimões preferidos Por isso que eu tenho ele, tá? Porque, teoricamente, sendo bem sincero Ele quase não serve pra nada Essa é a verdade Só que, como buffaram ele bastante Ele ficou bem forte Como vocês podem ver aqui Ele tá pegando 17.405 de ataque E ainda tem como aumentar um pouquinho mais o ataque dele Só eu vim aqui, ó E botar o chipset VB Que ele é da família VB E meus chipset VB São mais fortes que os meus All Family Aumentei um pouco mais o ataque Não vai lá, ó, a diferença Mas, aumentei um pouco mais E essa é a base do ataque do meu Galantimon Tá pegando aí os seus 17.575 Tem Galantimons que estão mais fortes que isso aqui, cara Basta sua conta ser forte Lembrando a vocês Já beberam água hoje Hidrate-se Bom, beleza, vamos lá Ele está o dobro da força Como vocês podem ver Ele tem ali os seus 2.200 e alguma coisa O CT também tá bem forte Cara, ele tá muito forte Ele é tipo Fire, como vocês podem ver Então, até o dia 14 Atualizando dia 14 Dado DMO Ele vai estar assim Se você tem o Galantimon, cara É hora de usar ele Porque ele tá muito forte Mesmo que o OS dele seja mais alto Que o do nosso querido Impimon No momento ele tá bem forte Principalmente se você bufar ele Até porque se você bufar ele Com o status que ele tá agora Ele fica com um ataque bem alto Diferentemente do Impimon O Impimon, quando você se bufa ele Como ele tem um ataque base reduzido Não aumenta tanto Acaba que, então O Galantimon fica realmente mais forte E mais utilizável Principalmente pelo CT dele Que tá altíssimo, tá? Então, realmente vale bastante a pena E o skill dele aqui Pegou seus 44.341 Lembrando aqui, né? Que o F1 dele é o mais forte E eu vou bufar ele aqui Pra vocês darem uma olhada Como ele pode ficar Eu não gosto de ficar usando Buffer assim não, né? Mas vou dar uma bufada aqui, ó Buffer de ataque Usei dois ataques aqui Aí, como vocês podem ver Ele pegou já 22.130 de ataque Mas aí, vamos botar aí Um Blast da Ilha E um Buffer aí de labirinthe Ele fica absurdamente forte E tem como aumentar um pouco mais aqui também Só fazendo isso aqui, ó Opa! Desculpa atrapalhar seu vídeo Só vou lembrar que virando membro do canal Você tem benefícios como Locais de farm e comédias por hora Guia de como começar bem no jogo Pra quem está parado 10% de desconto na OnShop E o grupo no WhatsApp privado E, é claro O alto cargo no Discord Só clicar aí no botão de baixo E conferir Agora, voltamos pro vídeo Aumentei aí Mais o ataque Esse aqui é o Friendship, tá? Ó Tava 40 Agora tá 55, viu? Então Isso faz aumentar o ataque também Que é a sua intimidade com o Digimon Pra quem não sabe Então aí ele tá pegando Seus 22.500 de ataque Lembrando aí que tem como pegar um pouquinho mais Então eu acho que eu consigo bater quase 24.000 de ataque Isso é bastante ataque, galera Um AS relativamente baixo Com uma skill bem forte Dá até pra fazer aqui Um dobro de skill aqui Com os 100% de buff Fora que, se eu não me engano Cash Shop e eventos passados Eu não sei se tá ainda Tinha buffs só pra desmão X Que aumentava bastante o ataque também Então imagina ele aí pegando Pelo menos uns quase 26.000 de ataque Brincando Ele realmente tá absurdo de forte Tá bem utilizável Deixa like aí se você vai querer Um vídeo de alguma DG com ele, cara Porque ele realmente tá bem forte Eu acho que eu vou usar ele Pra fazer algumas coisas Tem alguns vídeos de DG que eu tenho que gravar Eu tô achando que eu vou usar ele Aproveitar esse buff Então aproveite o buff Pra quem acha que ele não tá tão forte assim Eu vou pegar o meu Omega Mon Alter S Aqui agora pra mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês Que ele realmente tá bem forte Lembrando aí que ele tava pegando lá Os 17.500 de ataque O meu Alter S Vamos ver quanto pega de ataque Lembrando que o meu Alter S É Perfect Con também, viu? Vocês podem ver aí, ó Pegou seus 15.891 Que também não é um desmão fraco, viu? Lembrando a vocês, não é um desmão nem um pouco fraco Mas tem mais AS Então acaba que o cara do desmão Tá dando uma surra bem gostosa Podia evoluir, né? Aí não ia dar mais surra não Se ele evoluísse, né? Mas beleza Então, galera Esse foi o vídeo aqui mostrando a vocês Que no momento Esse é o desmão Meta vírus aí do jogo É só por agora Então, cara Fica tranquilo É só neste momento Deixa o like aí se você quer ver O DG hard com ele Ele realmente é um desmão muito bonito Só que é difícil de pegar Então acaba que talvez O desmão ainda seja bem mais viável Lembrando a vocês Que o desmão só é forte Pra final de jogo, tá? Sabem disso Não se esqueçam Bom, o vídeo é hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Falou, valeu, até Até mais